Bom pessoal, desculpa o improviso no vídeo, é que eu tive o dia bastante corrido hoje e não consegui gravar ele antes, mas enfim. Só para reafirmar que é a minha posição, é que sou favorável a que o Freixo participe de todos os debates, assim como os demais candidatos de partidos menores que também não estão dentro desses debates em função da exigência eleitoral de que eles possuam representatividade de pelo menos nove deputados federais. A ata da Band é bastante clara, quando o meu representante lá afirma isso, que é favorável a que o Freixo participe, assim como os demais. Eu não tenho o menor problema de ir para debate com o Freixo, pelo contrário, estou muito acostumado a debater com ele, sou deputado há quatro mandatos, ele chegou lá na Lede depois de mim, então já cansamos de debater sobre vários assuntos. Na verdade, quem tem medo do debate é o Freixo, já alguns debates que nós faríamos em alguns lugares, ele próprio manda a representante no seu lugar quando vê que o debate é comigo, pergunto ao pessoal da PUC, ao pessoal do Colégio Pedro II, por exemplo, se isso já não aconteceu. Agora o Freixo tem que deixar de ser egoísta. Que justiça é essa que ele defende? Que democracia é essa que ele defende? Que a exceção tem que ser aberta só para ele? Não estou entrando no mérito aqui se a lei é justa ou injusta, não fui eu que votei, a lei foi aprovada no Congresso, num momento democrático, todos que estão lá, gostemos ou não, chegaram pelo voto, então tem toda a legitimidade para aprovar ou não as leis. Agora, ele está ignorando o pessoal do PSTU, o pessoal do Novo, e essa mentira que ele está pregando para vocês, seguidores do Freixo, não é possível que vocês não enxerguem isso. Ele está usando argumentos de que só ele apresentou o pedido para participar dos debates e os outros não. Não deixa de ser mentiroso, Freixo. Pergunta lá para o Ciro Garcia do PSTU se ele não quer participar dos debates, é lógico que quer. Pergunta para a Migueles do Novo se ela não quer participar dos debates, é lógico que quer. Então para com essa mentirada aí nas redes sociais, está aqui mais uma vez a minha posição de ser favorável a que o Freixo e a que todos participem do debate. Mas democracia se faz assim, Freixo, vai aprendendo. Respeite as leis, e a lei não está abaixo da sua vontade.